Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, passada estou, né? Nossa gente, a Jeca, né? Cantinho da Jeca, cantinho da Jeca, né? O que foi que aconteceu? Vocês sabem que semana passada a mulher postou que estava grávida, né? E no finalzinho dessa semana, da semana passada, a pessoa perdeu. Diz que tinha perdido. E agora, já está, gravou um vídeo, né? Já colocou até no canal, que as meninas me mandaram aqui, que está grávida de novo. Gente, mas que palhaçada é essa? Parece que está grávida de dois meses. Gente, não está nem com três dias que a mulher disse que tinha perdido. Agora já vem dizendo que está grávida de novo. Pelo amor de Deus! Isso aí é fazer as pessoas de palhaço, não é verdade? Já tinha perdido outro, depois de muito tempo que veio colocar isso. Gente, o que a pessoa não faz por visualizações, né? Então, ela está grávida do sétimo filho, é isso? Gente, gente de Deus! E ainda parece que é do primeiro, né? Faz aquela palhaçada toda, faz aquele auê todo. Sei não, viu, gente? Tem coisas na internet que, pela madrugada, né? É fácil, né? Enganar os inscritos, né? É fácil. Pra quem não acompanha, gente, o canal dela, eu não sei se vocês entenderam. Ela estava grávida, né? Semana passada, no meio da semana, ela disse que estava grávida. Menos de dois dias, falou que tinha perdido. E agora já vem dizer que está grávida de novo. É uma coelha, mulher? É uma... Sei não, viu, gente? Ou será que é a super mulher, né? Que é a pessoa engravida com menos de... De dois dias que perdeu? Resumindo, né? Ela fez os inscritos de... Segui trouxas. Por quê? Porque tinha postado, todo mundo acreditando que ela realmente estava grávida. E agora vem dizer que... Diz que perdeu. E agora, né? A bonita do Zecor diz que está grávida de novo. Então, ela fez tudo isso pra ganhar visualizações. Por isso que eu disse, gente. Vocês lembram? Que eu fiz uma resenha, que eu tinha até comentado. Que tinha sido no dia... Em novembro, né? 11 de novembro de 2013. 2013? Não, gente. Tô ficando é doida. Nossa. De 2023. Vocês lembram? Então, gente. É gostar de fazer o inscrit de palhaço, né? Sei não, viu, gente? Mas também vive disso. Mas isso não significa que você queira fazer os outros de trouxa, né? Que é o que ela tá fazendo. Parçada estou, gente. Já, já ela disse que perdeu de novo, né? Aí vai ficar nesse lenga-lenga. Dizendo ela que é um bebê arco-íris. Ai, ai, gente. Eu só digo uma coisa. Esse polvo é sem noção. Ou será que ela tá fazendo isso porque hoje é o primeiro de abril, dia da mentira? Será? Ou será o dia dela, o dia da mentira, dia primeiro de abril? Gente, eu tô passada. Tô passada. Por isso que eu digo. Essas mulheres, gente, elas só engravidam pra ganhar visualizações. Pra ganhar engajamento. Porque elas não têm de onde tirar, né? Não têm de onde tirar. E quando eu digo que eu citei muita coisa, é porque eu sei, gente. Só porque eu não vou mais me... Não tem certas coisas que não adianta eu me meter, né? Vamos deixar que... Vamos deixar em off, né? É complicado, né, Dona Zeca? É complicado. A pessoa mentir. Se você fosse igual o Pinóquio, eu acho que... Seu nariz estaria... Eu acho que estaria com 100 metros, né? Não? Ai, gente. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né? Ela tava meio esquecidinha. As visualizações estavam lá embaixo. Então, ela quis dar um upgrade, né? Como se chama? Hum... Tá certo. Gente, eu vou já correr ali que eu vou tirar minhas roupas do sol. Fortaleza parece que vai querer chover, né? E eu não quero... Não quero molhar. Estão tudo cheirosinha, bem lavadinhas, né? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar o joinha. Pra fortalecer o nosso canal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.